A cabeça da mulher é um mundo à parte, eu sempre brinco, porque a mulher se preocupa com o corpo dela, por exemplo, uma mulher gestante, vamos dizer, se ela engordar além da conta e ela não estiver se sentindo atraente, aquilo pode ser um fator limitante, ela não quer que o parceiro veja com estrias, com celulites, com daquele momento, então a primeira coisa que ela vai fazer é desligar a luz, e sexo precisa de luz, precisa de olho no olho, precisa e que muitas vezes já começa a parte de não ter, não chegar até lá, não ter a vontade porque foi interrompido, porque não tinha aquele contato físico e íntimo que precisa ter. Eu estava aqui pensando que também, às vezes, o homem está diante de uma mulher que tem com o seu bebê uma intimidade muito grande, que para ele é uma novidade, às vezes difícil de administrar, aquele bebê que mama ali, que tem um contato físico muito próximo, de quem ela cuida o tempo todo, realmente ele pode, diante disso, achar que é o momento dele se afastar, que ele, nessa hora, sobra no pedaço, não é hora dele pedir nada, dele visitar nada, e aí a gente muitas vezes vê que o casal passa, infelizmente, por uma crise e o parceiro acaba de ser pai, mas não encontrando, até por questões pessoais, não necessariamente da sua parceira, ou às vezes até de ambos, ou às vezes por conta do rechaço dela, porque está muitíssimo ocupada com a criança e não tem mais tempo nem condição para nada, é um momento que, às vezes, o casamento vai passar por uma crise, por uma busca dele por outra pessoa, então uma infidelidade, isto é muitas vezes queixa de consultório, olha, eu não queria, estou vivendo um momento maravilhoso, minha mulher é uma santa, é uma deusa, ele coloca ela numa posição, mas eu não sei o que aconteceu e eu fui buscar uma outra pessoa, porque eu precisava, porque eu não consigo me aproximar dela, eu não acho justo com o meu filho, não acho justo com ela, mas eu tenho necessidade sexual, e aí eu resolvi dessa forma, estou me sentindo péssimo, estou me sentindo um crápula, e por isso que eu estou aqui.